Aproximadamente 100 quilos de maconha foi apreendido no início da noite desta quinta-feira, sendo transportado por este Renault Symbol, ocupado por um casal de 22 e 23 anos. A ação foi coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina e contou com a participação das Divisões de Investigação Criminal de Chapecó e São Lourenço do Oeste, assim como a Coordenadoria de Operações com Cães. A abordagem da polícia aconteceu na PRC 280, em Pato Branco, já na divisa com o município de Vitorino. A droga possivelmente foi carregada na região do Foz de Iguaçu. Meu destino, a polícia vai investigar. Após receber a informação do veículo Renault Symbol Prata, realizando o transporte de entorpecentes no município de Chapecó, foi realizado o monitoramento do mesmo. Na tarde de ontem, identificamos que o veículo foi em direção a Foz do Iguaçu, no Paraná, região conhecida pelo envio de grandes carnes de droga para a região de Santa Catarina. Diante disso, realizado o monitoramento, foi feita a abordagem, na noite de hoje, no município de Pato Branco, também no estado do Paraná. No veículo estava um casal, um homem e uma mulher, sendo que no porta-malas foram encontradas diversas caixas de papelão, contendo diversos tabletes de substância análoga à maconha. Diante desses fatos, o casal foi apresentado na 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco para a lavratura dos procedimentos pertinentes a este caso, e a droga também entregue na 5ª SDP. todo o casal foi apresentado na 5ª SDP. Obrigado.